Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri semana é colocada neste programa de top 5, vocês vão ver agora a princesinha do top 5, a mini petisse, Maisa, olha isso. E lá no CQC, já viu no CQC? Não. Sabe onde é o CQC? Sei, 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 eu assisto, eu assisto, adoro CQC. Sabe onde é o CQC? Onde é? Na Band. E que Band? Não pode, o seu corpo. Ai, é mesmo, não pode falar. Desculpa, Deus. Lindinha, beijinho pra você. Desculpa, Deus. Ah, Deus, desculpa, Silvio Santos, eu falei, o Silvio Santos é do SBT. Ah, não pode falar. Não pode falar SBT. Desculpa, Deus. Gente, o Silvio Santos não perceberia a diferença entre você e Maisa, seu animal. Olha lá. Não. Olha lá. Ah, Silvio. Eu quero dizer uma coisa para você, Gracie. Ela falou que assistiu. Você tá com peruca e você continua careca. Baixa um pouquinho aqui. Baixa um pouquinho. Agora sim. Agora tá. Agora tá Maisa. Agora tá bonita. Agora tá. Palmas para Maisa, Gertê. Gente, botar peruca nesse programa sempre é a ideia do Tazer. Você sente super bem. Grave. É o seguinte, eu tenho um recado muito importante para você, Maisa. Você, Gracia, não se assuste, tá? Não sou o professor Tiburcio. Não se assuste. É o seguinte. É o seguinte, você falou que assiste esse programa, você quer dizer, eu tenho um recado muito importante para você, viu, queridinha? Já pra cama, não é hora de menina ficar acordada, não é isso? Muito bom. Vai dormir. Já pra cama, Maisa. Vai dormir. Já pra cama, Maisa, porque nós temos que continuar o programa. Vamos voltar. Eu queria dar um recado pra Maisa. Tá. Maisa, beijo e me liga. Quando tiver 18 anos. Quando tiver 18 anos, né? Atenção, nós vamos, nós vamos nesse estado. Ficar de peruca, né? Pro resto do programa. Nós vamos nesse estado esvoaçante. Atenção, nós vamos nesse estado. A CIDADE NO BRASIL